48 votos e a chapa raiz 296 votos. Portanto, a vencedora do Raios Samba, a chapa União Fiel, número 40. Por questão de formalidade, eu pergunto a chapa se vai ter algum recurso do resultado. Não havendo recurso, dou como encerrado este mandato desta Assembleia Geral e ato contínuo, dou posse à nova mesa diretora da chapa União Fiel, composta por Ricardo Augusto Lobo Group Pool, primeiro vice-presidente Manel Acácio Bastos de Almeida e Silva, segundo vice-presidente Daniel de Oliveira Sobrinho.